Tá no ar, hein, parceirinho? É, irmãos, tá no ar mais um Giro de Notícias da Amovasco TV. Parceiro, vai chegando, já sabe aquele esquema, você curte esse vídeo, você comenta os assuntos que o Bigode tá trazendo aqui e se inscreve no canal se não estiver inscrito. Por quê? Porque quem tá inscrito, tá curtindo e comentando os vídeos da semana, concorre todo fim de semana ao sorteio de uma camisa oficial do Vasco, modelo suporter da capa. Não dá mole, irmão, participa aí, parceiro. É o seguinte, vamos de notícia, né? Hoje tem jogo Vasco e Brusque, São Januário lotado, jogo 7 horas da noite. Estarei acompanhando o jogo, terminou o jogo, estarei ao vivo aqui na Amovasco TV falando tudo dessa partida ali por volta de 9 horas da noite. Irmão, quem tá fora, quem do Vasco tá fora dessa partida? O lateral direito, o Gabriel Dias, que tá suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. Ulisses, Juninho e Sarrafiore também estão fora, estão entregues aí os três ao Departamento Médico. Sarrafiore e Ulisses já há algum tempo e agora o Juninho, né, irmão, acabou de entrar no Departamento Médico, sentiu a coxa na última partida do Vasco. Pendurados, tá? Quem tá pendurado, que não pode tomar o terceiro cartão, senão fica de fora da partida contra o Grêmio na semana que vem. Estão pendurados o goleiro Tiago Rodrigues, o zagueiro Quinteiro, o volante Zé Gabriel e também o Palácios. Irmão, o goleiro Quinteiro, é, Palácios, tem que tomar cuidado aí pra não tomar o terceiro cartão amarelo. Vasco escalado, tá? Provável time do Vasco que vai enfrentar o Brusque hoje, goleiro Tiago. O lateral direito, o Everton, é, irmão, mais uma vez, Léo Matos de fora. Que parada estranha, né, cara? Que parada estranha, irmão, que que será, cara? Que que será que tá acontecendo que o Léo Matos não joga? O Everton já mostrou que não dá. Mas hoje o Gabriel Dias não vai jogar. Quem que o Zé Ricardo coloca? O Everton de novo, maluco. Que bagulho estranho, que papo torto, irmão. Que parada é essa? Zagueiros, Quinteiro, Anderson Conceição, lateral esquerdo, Edmar Volantes, Yuri e Andrei Santos. Tá aí, completando o meio de campo, o Nenê à frente. Gabriel Peck, Figueiredo e o artilheiro Raniel, Ranicrel, Ranivral, Ranigol. É, esse é o Vascão que enfrenta o Brusque na noite de hoje em São Januário. Palácios quase foi escalado pra esse time titular, né? O Figueiredo tinha sentido dores musculares, né? Não vinha treinando, mas acabou recuperando, tá? E o Figueiredo recuperando, ele não pode ficar de fora desse time titular. Palácios, espero que entre no segundo tempo, que é um jogador que tem sido muito importante, tem entrado muito bem durante as partidas. Time do Brusque, irmão, tem que tomar cuidado com o artilheiro deles, né? Inclusive foi o artilheiro do Campeonato Catarinense, o Alexandro, né? Ó, olho nele, marcação nele, não vamos vacilar. Joguinho importante pro Vasco vencer. Cara, falando em artilheiro do Campeonato Catarinense, o Alexandro do Brusque foi o artilheiro e o vice-artilheiro foi o tal de Zé Santos, jogador do Marcílio Dias, que o Vasco contratou, né, irmão? O Vasco trouxe lá de Santa Catarina, só que o cara não vem nem sendo relacionado, irmão. Se o cara era ruim, por que contratou, irmão? Por que gastou dinheiro com esse cara? Alô, Carlos Brasil, me explica isso, irmão. Me explica isso, Carlos Brasil. Por quê? Por que contratou esse Zé Santos? Pra ele nem jogar? Por que gastou o pouco dinheiro que o Vasco tem? Alguém me explica, pelo amor de Deus. Cara, e eu espero que essas situações amadoras acabem, né? Com a entrada da 777 Partners no Vasco, né, cara? Chega de gestão amadora, irmão. Chega de gastar dinheiro que não tem, parceiro. Chega, irmão. Pra que esse Zé Santos? Cara nem relacionado vem sendo. Se o cara é ruim, pra que contratou esse maluco? Alguém me explica, por favor, irmão. Alguém me explica, pelo amor de Deus. Parceiro, falando em camisa 9, é o título hoje aqui do vídeo, né? O camisa 9 aprovado pela torcida vascaína. Muitos camisas 9 a gente gostaria de ver no Vasco, né? Ontem à noite estava sendo especulado. Especulado não, tá? Estava sendo divulgado uma fake news, tá? Já vou falando mesmo, tá? E quando tiver fake news na internet envolvendo o Vasco, eu vou trazer pra vocês e vou desmentir, tá? Ontem à noite estava rolando nas redes sociais do Vasco, de vascaínos, tá? Uma fake news sobre Roger Guedes no Vasco. É, o Roger Guedes, atacante do Corinthians, tá brigado lá, né? Tá brigando com o treinador, o Vitor Pereira. Tem ficado de fora de algumas partidas. E aí a imprensa começou a falar que o Roger Guedes poderia sair do Corinthians, né? E aí começou, vai pro Atlético Mineiro e tal, vai pra onde e tal. Então, irmão, começaram a levantar que ele iria pro Vasco, parceiro. Ó, esquece, esquece. É fake news, maluco, é fake news. Vamos parar de clicar em fake news, pelo amor de Deus, parceiro. Vamos parar de assistir fake news, dar clique pra fake news. Não tem negociação nenhuma entre o Vasco e o Roger Guedes. Aliás, o Corinthians, tá, já disse que não teve consulta nenhuma, tá? Não teve consulta nenhuma de ninguém, de empresário nenhum e de time nenhum, tá? E que não vai se desfazer do jogador. Então, irmão, esquece. Roger Guedes, é fake news, tá? Outra situação que eu queria trazer pra vocês aqui é de um outro camisa 9, que também é aprovado pra jogar no Vasco pela torcida vascaína, né? Que é o Balotelli, inclusive o candidato, a presidência do Vasco, Levin Ciano, candidato em 2020, tinha prometido trazer o Balotelli. Caso ganhasse a eleição, não deu certo. O Balotelli acabou não vindo pro Vasco. Hoje o Balotelli joga no Adana Demispor da Turquia. Irmão, olha o gol que esse maluco fez. Olha isso, parceiro. Dominou, atenção, pedalada, cortou pra esquerda de letra, golaço, maluco. Que isso, irmão? Que isso, e aí? Queria ou não, Balotelli mesmo? Mário Balotelli, ó, dominou, entrou na área, pedalou. Olha a letra. Que golaço, que isso, irmão? Que isso, ó. Letra, golaço. Não tem jeito, parceiro. Isso aí vai concorrer ao Puskas. Golaço do Mário Balotelli. Mais um centroavante aí, que a torcida vascaína gostaria de ver. Mas quem prometeu foi o Levin Ciano, e ele não ganhou a eleição. Agora, parceiro, outro 9, né? Outro 9, aprovado pela torcida do Vasco, tá? É o Deverson. Deverson, inclusive, se despediu do Palmeiras, tá? Tá encerrando o contrato agora. Já se despediu do Palmeiras. Tá livre no mercado, atacante, 31 anos. Vascaíno. Já falou que gostaria de jogar no Vasco, tá? Olha a chance, olha a oportunidade. Sem custos, irmão. Custo zero, acerta com ele um salariozinho mais ou menos. Já traz para a Série B. Parceiro, eu queria demais, irmão. Eu queria demais, tá? É jogador raçudo, tá? É jogador de muita entrega. E jogador que traz torcedor para o estádio, né, cara? Empolga a torcida. Eu gostaria demais de contar com o Deverson no ataque do Vasco, com a camisa 9. Mas eu queria ouvir a sua opinião. E aí, irmão? Bom, Deverson, livre no mercado, sem custos. Valeria a pena trazer para o Vasco? Comenta aí, não deixa de colocar a sua opinião. Inclusive, o Internacional tá de olho no mercado, né? Quer levar o Deverson para ser o camisa 9 colorado. Olha o Vasco perdendo uma oportunidade. O cara já falou que gostaria de jogar no Vasco. Alô, Carlos Brasil, acorda! Acorda, Carlos Brasil, acorda! E aí, irmão? Gostaria ou não? Comenta, comentou. Curtiu? Curtiu? Se inscreve no canal para concorrer ao caminhão de prêmios aqui da Amo Vasco TV. Queria aproveitar aquela gentileza de sempre, tá? Aqui na descrição do vídeo tem um link do meu outro canal, o Essa Parada FC. Irmão, clica no link, vai lá no canal, se inscreve e dá aquela moral. Pro bigode, eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações, vascaínas! Então, eu vou ouvir uma pulé sobre a minha armada. 4 7 6